Já estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo o vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia e o professor César Lucas Vendrami, que é o dirigente regional de ensino de Tupã, falando sobre as Olimpíadas de Matemática nas escolas estaduais. Professor, vamos falar um pouquinho agora sobre a importância dessa Olimpíada, inclusive aqui durante o intervalo nós estávamos conversando, porque isso, claro, que a gente busca também um aperfeiçoamento da escola estadual, do ensino público, das escolas públicas, o aprimoramento, a busca pela excelência, então realmente acaba sendo um reflexo ali do trabalho das escolas nessa Olimpíada. Exatamente. A Olimpíada tem duas frentes, reconhecer esses talentos e também colocar para a visão das comunidades o valor da escola pública, a importância dela, que ela é o primeiro canal de acesso. E aí o MASP traz esse olhar também para as equipes das escolas, então os professores que se destacarem, tiverem muitos alunos metalistas, também vão receber medalha olímpica, a escola também recebe uma medalha olímpica pela participação, pelo engajamento e as diretorias mais engajadas com os maiores números de medalhistas também vão receber um troféu olímpico. Então é esse olhar da valorização desses alunos potenciais em matemática, do aluno se autodesafiar, porque de repente é o momento que eu vou estudar mais, eu vou me aproveitar dessas plataformas educacionais para estar mais preparado para as outras fases da OMSP, mas também de reconhecimento dessa escola pública que está aberta, que está trabalhando e está cultivando esses talentos que vão para o país todo. Importante isso, vereador, que o professor César disse, porque é lógico, temos que buscar sempre o aprimoramento, a qualidade no ensino. Isso em todo o país, mas aqui falando sobre as Olimpíadas, aqui no estado de São Paulo, as escolas estaduais, então é importante essa avaliação, porque através dessa Olimpíada também há um reconhecimento, como eu disse, com o professor nas escolas, o trabalho que é feito nas escolas. E a diretoria de ensino aqui de Tupã realmente faz um trabalho muito importante junto às escolas, busca sempre aprimorar, capacitar cursos para os professores, melhorias nas escolas, investimentos nas escolas estaduais. Então isso aqui acaba agregando, não só para o aluno, mas também para a escola em si. Com certeza. E também acaba agregando também para a delegacia de ensino, porque normalmente falta professor de matemática, né? Dando incentivo, pelo menos que eu conversei várias vezes com a Rosana, com o pessoal lá, sempre falta professor de matemática. Eu sou professor de matemática porque eu gostava de matemática. Eu e minha esposa, os dois começamos até a namorar na época que estudávamos juntos, né? Então, isso aí vai dar incentivo, fazer com que tenha mais professores de matemática, melhorar tudo da população, e é isso que a gente tem que fazer. O poder público tem que sempre procurar, apoiar e pode contar com a presença nossa lá. Vamos participar sim e estamos juntos. O que precisar, estamos à disposição. Professor, é importante te ressaltar que além do evento em si, as Olimpíadas, as etapas, e também esse reconhecimento para aqueles alunos no estado de São Paulo, nos municípios, enfim, haverá aí no final, né, a premiação, umidade de ouro, prata, bronze, mas vai além. Porque aqueles que mais se destacarem, com certeza, tem aí, né, abre-se possibilidades, oportunidades, né, como o senhor mesmo explicou aí durante o intervalo, até de intercâmbios. Então, isso acaba realmente abrindo ali possibilidades para aqueles que mais se destacarem nessa Olimpíada. Isso, é muito importante a gente pensar em toda essa política que está sendo criada para o incentivo ao estudante, né. O nosso maior mote é a frequência, né. Falando especificamente da D.E. de Tupan, a gente tem um desafio em relação à frequência dos estudantes. Quando a gente compara com o D.E. que tem mais ou menos o mesmo porte, a gente precisa crescer entre 5% e 8%. Então, quando a gente traz essa narrativa digital para a sala de aula, que o aluno pode gamificar o aprendizado de matemática, ele pode colocar a redação que ele produz numa plataforma que corrige a redação por inteligência artificial, ele consegue resolver a tarefa da aula de história que acabou de acontecer pelo próprio celular, a gente começa a tentar trabalhar na linguagem digitalizada dessa geração, né. E aí, esse processo todo foi pensado pela Secretaria no sentido de reconhecer os talentos. Então, se eu tenho esse processo de tornar a aula melhor, que é uma fala muito recorrente do secretário Feder, que ele quer uma aula de qualidade, o aluno está na escola, quando ele frequenta a escola ele aprende mais. Isso é fato, né. A gente olha para os resultados das escolas com maiores frequências, são as escolas com os melhores resultados, né. E aí, todo esse projeto criado em torno do material que está sendo prevido agora, que é o material digital, das plataformas, da prova paulista, ele vai dando cadências de oportunidade. Então, hoje, a nossa pauta principal é o MASP, que o aluno começa a concorrer na Olimpíada, nessa prova chamada prova paulista, que acontece todo o BIMES. Só que essa mesma prova, no ano passado, vereador e o pessoal da TV Câmara, essa mesma prova no ano passado, que foi o SARESP Digital, ele está garantindo agora oportunidades para os alunos que se destacaram em língua inglesa, para se prepararem para o intercâmbio. Então, ano passado, os nossos alunos que eram de nono ano, fizeram o SARESP Digital, que seria a quarta etapa da prova paulista. Os que tiveram boas notas em inglês, tiveram boa frequência, estão fazendo um curso de inglês online pela Pearson, que é a mantenedora da Wizard, né. E no meio do ano, eles vão ter uma prova específica de inglês e um aluno de cada município do estado de São Paulo vai fazer um intercâmbio internacional de quatro meses. Vai fazer um semestre letivo na Austrália, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Então, essa, pensa, cada município poder mandar um aluno. Então, a gente começou falando dos talentos de matemática, né, mas tem essa oportunidade para os talentos de língua inglesa, eles já estão fazendo esse curso. E aí, a prova paulista, que é essa prova que acontece todo o bimestre, ela gerou o provão paulista seriado. O que é o provão paulista seriado? O aluno da primeira série, da segunda série, da terceira série do ensino médio, a última prova paulista dele, ele vai acumulando pontos para o ingresso de universidades públicas do estado de São Paulo. Então, nós temos alunos, ano passado, da terceira série, que fizeram vestibulares para a Unicamp, para a USP, para a Unesp, para a FATEC e para a Univesp, da carteira da escola dele, no horário de aula dele, né, e concorreram em vagas reservadas para esses alunos da escola pública. Fora as cotas, fora o sistema. Então, a prova paulista, né, que começou ano passado, está trazendo três fontes de oportunidades. A UMASP, para os talentos em matemática, o Prontos para o Mundo, que é esse programa de intercâmbio dos nossos talentos em língua inglesa, e eu me reconheço muito, porque a minha formação, e eu sempre fui uma criança apaixonada por inglês, e o provão paulista seriado, que ele vai prestando esse provão, lá na terceira série ele presta a última, e ele está concorrendo a vagas na USP, na Unesp, na Unicamp, na Univesp, nas FATECs, sem viajar, sem ter que prestar uma prova fora, ele presta a prova na escola dele. Bacana. Né? Então, são oportunidades pensadas por essa gestão da secretaria para motivar realmente os estudantes a estarem na escola, quando o aluno está na escola, o professor consegue fazer um trabalho bacana, e as oportunidades que vêm daí. Pensa para uma criança do município do Porto de Herculândia ter essa oportunidade de um semestre letivo, né? Fora. A experiência de vida. Pensa na oportunidade desse menino que está se preparando para o MASP, e ele também vai fazer o BIMEP, que é nacional, e o BIMEP está vinculado a vagas em universidades públicas também. O BIMEP está vinculado a estágios em grandes empresas. Esse aluno da terceira série do ensino médio, que teve a vocação, que sempre foi estudioso, e que não teria condições de sair daqui para ir para São Paulo e prestar uma prova da USP, poder prestar na carteira da escola dele. Então, essas oportunidades que a gente tem que ter em vista, enquanto comunidade, para incentivar a frequência dos alunos nas nossas escolas. Perfeito. Importante esse relato do professor César. Olha quantas possibilidades que se abrem a partir do momento que aqueles alunos que participarem das Olimpíadas se destacarem, porque não só o aluno, mas a escola, com certeza, terá aí o seu reconhecimento, a sua valorização, o trabalho dos professores, que é fundamental, é um incentivo ao trabalho, porque a partir do momento que o professor se dedica ali, em sala de aula, e os alunos acabam voltando com um bom desempenho, trazendo aí os seus diferenciais em competições, isso todo mundo sai ganhando. Agrega a escola, agrega o professor e também, principalmente, o aluno. E, como disse o professor César, também dando a possibilidade, oportunidades, para que esse aluno participe de intercâmbios, consiga aí uma vaga em faculdades públicas. Então, é muito importante a gente divulgar essa Olimpíada, porque eu confesso que na nossa época não tinha nada disso, né? De jeito nenhum. Era aquela coisa, era matemática, física, passou, 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 vai reprovar, não tem conversa. Mas é muito legal essas metodologias que são utilizadas atualmente, esse incentivo, fazer com que os alunos se interessem, e a gente faça com que acabe desmistificando esse terror que é a matemática. Hoje em dia, como disse o professor, existem várias ferramentas que o aluno utiliza e acaba aí facilitando, suavizando o ensino da matemática. Professor, eu queria deixar a sua vontade para mais alguma informação complementar. Também, as pessoas que queiram informações, buscar informações sobre as Olimpíadas, se temos aí alguma rede social, algum telefone de contato, é importante a gente ressaltar e divulgar para o nosso telespectador. Sim, então, nessa primeira fase da Olimpíada de Matemática, sem caos, né? É só o estudante estar na escola. Então, eu quero deixar o apelo para as famílias nessa questão da frequência. Frequência é todo dia, falta em situação extrema. Então, nessa primeira fase da Olimpíada, apenas estar na escola, que a prova paulista vai estar acontecendo no cronograma de cada uma das escolas, a partir da próxima segunda-feira, até o dia 16. Então, é só estar frequente que as escolas já estão organizadas para a aplicação dessa primeira fase. Dúvidas, a gente tem a rede social da diretoria no Instagram, né? E vocês também podem ter contato diretamente com a gente. Mas as escolas também estão informadas. Geralmente, a família tem aquele acesso do balcão da escola. Sim. Mas nessa fase, tudo muito tranquilo, o aluno vai prestar prova no horário de aula normal dele, sem qualquer desajuste na rotina, tá? A segunda fase também acontece na escola. Então, a escola vai fazer esse aporte com as famílias, né? Fala, teu filho foi bem, ele vai agora para a fase municipal, mas também vai a prova acontecer na escola, sem desajuste nenhum de rotina. Aí, a terceira fase, a gente vai fazer esse contato mais especial com as famílias, mas a terceira fase também acontece na DE de Tupan. Então, o aluno precisa ir para São Paulo, ele vai prestar a prova aqui, numa escola específica, e depois só a premiação lá. O importante, acho que a fala que fica é a frequência é indispensável. E a gente, enquanto família, precisa assumir esse compromisso. A escola está aberta, né? A nossa luta pelos professores não falta, professores, nossos quadros. Nossos quadros estão completos, as aulas estão acontecendo, a merenda está sendo servida, temos psicólogos fazendo assistência em atendimentos de grupos, temos um programa que cuida da convivência nas escolas, no clima escolar, temos o programa Ensino Integral, que é essa jornada estendida, que tem mais recursos e mecanismos para apoiar esses alunos. Então, não tem motivo para não estar na escola. A escola está lá pronta para acolher, e se o estudante estiver lá, os professores vão fazer o trabalho de excelência, que a diretoria apoia com as formações e com o acompanhamento que a gente faz incessante, e com certeza vai ser caminho de sucesso. E com certeza, como disse o professor, os alunos mais interessados, participando, frequentando a escola, a gente busca sempre um país melhor, muito mais inteligente, nas várias formas de dizer, mas realmente um país preparado, e a gente acredita muito no futuro, nos nossos alunos, e temos que ressaltar que o trabalho, sim, da diretoria, trabalho fantástico que eles realizam aqui no município de Itupã, e temos que buscar mais e mais qualidade, investimentos, como disse o dirigente aqui, o nosso querido professor César, investimentos estão sendo realizados, todo esse suporte, todo esse amparo, para o aluno e para as famílias, está sendo oferecido, nas escolas estaduais, e o resultado, com certeza, é um ensino de qualidade, nas nossas escolas estaduais. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui, na TV Câmara de Itupã, volte mais vezes, nos atualizando sobre as ações, da diretoria de ensino, obrigado por ter aceito o convite do vereador Paulo da Farmácia, e deixo a sua vontade para as considerações finais. Eu quero agradecer o espaço da TV Câmara, o convite do vereador Paulo, é muito importante, da clareza do que está acontecendo no trabalho estratégico da Secretaria de Estado, no trabalho estratégico da diretoria de ensino, e o que está acontecendo lá na escola, do teu filho, do bairro que você mora, para que a gente, entendendo todo esse processo, a gente possa apoiar, mandando o filho para a escola uniformizado, garantindo essa frequência, comparecendo às reuniões de pais, é essa integração que a gente está almejando da família com a escola, porque se o aluno estiver lá, vocês podem ter certeza que nosso time em todas as escolas está preparado para levá-los para esse caminho de sucesso. Obrigado, professor. Eu queria agradecer também o vereador Paulo César Soares, o Paulo da Farmácia. Vereador, parabéns pela iniciativa, hoje apresentando, esclarecendo o que consiste a Olimpíada de Matemática das escolas estaduais, e eu tenho certeza que a partir desse programa, aquele aluno, aquele, aquela família, não, mas a matemática é complicado, tenho certeza que a visão agora será outra, porque realmente hoje existem plataformas, existem ferramentas que o aluno utiliza, os professores têm à disposição para poder, realmente, passar esse conhecimento aos alunos e de uma forma mais tranquila, mais suave, desmistificando aquele terror que sempre foi a matemática. Então, parabéns pela iniciativa e, claro, a TV Câmara estará informando as próximas etapas aí das Olimpíadas e vamos torcer para que tenhamos aqui representantes da cidade ou representantes da cidade que realmente leve o nome de Tupã e que, se Deus quiser, seja premiado, sendo destaque aqui na nossa cidade. Parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Glaucio, agradeço o César, que é dirigente da DEI de Tupã e que, agora, desse jeito, ele está fazendo com que as crianças, os alunos todos tenham um melhor desempenho e procurando a frequência e a gente vê que o trabalho da DEI de Tupã é um trabalho de excelência que a gente vem acompanhando há vários tempos. Agora, com o César na frente, a gente vê que está tendo muito mais iniciativa e é isso. A gente tem que só parabenizar vocês pelo que vocês vêm fazendo para o nosso município e ajudando as crianças da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo César Soares. Chegamos ao final de mais um programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Paulo da Farmácia, o vereador Paulo César Soares e também o professor César Lucas Vendrame, que é o dirigente regional de Ensino aqui de Tupã, explicando, falando aí sobre as Olimpíadas de Matemática das Escolas Estaduais. Participe você também, frequente a escola direitinho e boa sorte. Nós agradecemos a sua audiência, voltaremos a qualquer momento com mais uma edição, um programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!